Neste encontro entre representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, o tema foi a proposta de envolver os alunos em estudos que revelem o funcionamento de uma cidade. Gessé Terreira Lima, gerente de fiscalização do CAL Paraná, conta que já foi realizado um trabalho experimental com estudantes. Nele, os alunos aprendem noções arquitetônicas de uma comunidade organizada e suas necessidades. Para melhorar ainda mais a compreensão, o Conselho estabeleceu uma parceria com o Instituto Maurício de Souza. Vai usar histórias em quadrinhos para facilitar a compreensão. A intenção é levar esse conhecimento de meio ambiente, questões urbanas, questões de habitação saudável para crianças e adolescentes. Então a gente apresentou essa ideia para o Instituto Maurício de Souza, para que eles pudessem também nos fazer uma parceria e nos mostrar um outro olhar através da Turma da Mônica para esse projeto. E assim a gente fez um gibi que vai trazer conceitos básicos desse conhecimento através de uma história da Turma da Mônica. Então a intenção agora é impactar até o final do ano mais de 100 mil crianças aqui no Estado e fazer com que esse gibi seja realmente uma ferramenta pedagógica na sala de aula. O projeto do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná vai ter a chancela da Unesco por tratar de temas sensíveis à Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Nós estamos também atendendo itens da ODS, principalmente questões de sustentabilidade e cidades inteligentes. Então eles também vão assinar conosco essa parceria com o Instituto Maurício de Souza e assim a gente também vai conseguir trazer esse olhar internacional para esse projeto aqui no Paraná. Segundo o chefe do núcleo, Marcelo Ultramari, para uma política educacional estadual, a proposta deve ser tratada na Secretaria Estadual de Educação. Mas algumas ações podem ser feitas por aqui mesmo. Para ter uma ação num contexto geral do Estado, teria que se partir da Secretaria. Nós podemos sim, aqui também, em nível regional, conversarmos com os nossos diretores para ter algumas ações pontuais, claro, dentro das instituições de ensino, com os casos diretores assim aceitem, para nós levarmos em contraturno para os alunos conhecerem o projeto e a proposta e para os professores também levarem toda essa proposta até mesmo para dentro da sala de aula, aplicar nas suas próprias disciplinas. Para o líder do setor educacional na região, a iniciativa do CAL é interessante para a formação de um cidadão participativo. A questão da arquitetura e urbanismo, ele atinge a todos, né? Até mesmo na estrutura das casas, localização das praças, avenidas, deslocamento dentro do setor urbano e com essa conscientização que pode vir a agregar junto às nossas crianças e adolescentes, eles, enquanto adultos, podem opinar muito bem quando na construção do plano diretor do município, da própria execução das suas residências no futuro, ou conversar com seus pais, enfim, levar um entendimento no contexto melhor, tanto da arquitetura com relação à saúde, bem-estar, das suas moradias, quanto do município, inclusive, da obtenção da... Aqui seria interessante colocar uma praça, ou necessitamos no nosso bairro essa infraestrutura.